A operação começou junto com o amanhecer. Policiais do Deike de Santos e do Gói desceram até o Guarujá, na Baixada Santista, para uma busca a bandidos envolvidos em diferentes crimes. Agentes da delegacia do Guarujá também participaram da ação. Os policiais percorreram ruas da cidade e, em alguns casos, precisaram até arrombar as portas de algumas casas. O alvo da operação realizada na Baixada Santista é um homem que faz parte de uma quadrilha que roubou uma casa aqui na capital paulista. Além disso, ele pode ainda estar envolvido em outros crimes. O roubo de residência está sendo investigado pelo 31DP de São Paulo. Três carros que estavam na casa foram levados pelos bandidos. Um deles foi encontrado no Guarujá. Além disso, o criminoso pode ainda estar envolvido em uma explosão a uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade. O banco foi atacado em abril deste ano por homens armados. Até hoje, a agência está fechada. Parece que esse indivíduo possa ter participado do furto qualificado que teve aqui no município do Guarujá, na Caixa Econômica Federal. Além da prisão deste suspeito, a polícia ainda tem temporariamente outros dois bandidos. Dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.